Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês pessoal? Comigo aqui tá tudo bom, graças a Deus. Pessoal, esse videozinho que eu tô fazendo pra vocês hoje aqui, eu tô querendo mostrar pra vocês uma coisa muito importante que eu comecei a fazer aqui nas minhas hortas, vocês sabem que eu mexo com horta agora que eu parei de trabalhar com gesso, na rotina que a gente tinha, que antigamente só mexia com gesso como agora eu mudei pro sítio e agora eu trabalho nas hortas e de vez em quando, quando pinto algum serviço de gesso eu vou lá e faço, né? Mas só que o negócio que eu tô aqui hoje, o assunto do vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês é sobre horta, né? Sobre roça. Como é de comum, né? A gente que trabalha nas hortas, tá muito inseto, né? Aí você planta alface, planta couve, aí começa a furar, os bichos furando as folhas, comendo, né? E como a minha intenção é fazer uma horta orgânica, eu quero mostrar pra vocês como evitar aqueles insetos que furam as folhas da couve, furam o tomate e é uma dica, pessoal, muito importante, é 90% de certeza, se você fazer na sua horta vai dar certo tá ok, pessoal? Então, você vai pegar uma varinha como essa aqui, ó certo? Você vai pegar um ovo, você vai pegar o ovo, furar ele aqui, ó tá ventando aqui, pessoal? Você vai furar, tirar a gema dele, as coisas de dentro, né? E deixar ele desse jeito aqui, ó aí você vai pegar, preferência, pessoal, um ovo branco, viu? Porque o ovo, ele... todos os insetos vão ver ele você vai pegar ele, colocar ele nessa varinha aqui, ó você vai pegar nessa varinha, chegar lá e enfincar lá onde que tem as plantações, entendeu, pessoal? aí o que que acontece? as borboletas, os insetos chegam pra pousar nas plantas, pra poder depositar os ovos lá pra aquela lava furar as folhas eles vão chegar, eles vão ver que tem um ovo grandão, gigante lá eles vão inibir e não vai pousar e vai embora eu quero estar mostrando pra vocês agora, na prática, lá embaixo nas minhas hortas, como que... que... que tá o funcionamento lá agora que tava comendo, furando tudo e me indicaram isso aí e eu vi que era importante e parou de... de... de furar vou lá estar mostrando pra vocês agora, beleza, pessoal? vamos lá, pessoal, vou fazendo essas imagens legalzinhas pra vocês aí daqui da... de onde que eu moro aqui vocês aí me acompanhando aí no vídeo e quero pedir pra vocês, pessoal é... aproveitar, né? pedir pra vocês curtirem o vídeo aí deixar um joinha tá bom, pessoal? essa dica aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma dica muito eficaz são coisas boas que vamos evitar de... a gente tá combatendo a praga evitar de usar veneno nas coisas aí, pessoal pezinho de laranja aí como é que tá, já chegar lá vou estar mostrando pra vocês como que... como que tá agora agora olha aí pessoal plantação de tomate olha os tomate como é que já tá eu fiz esse estaleiro aqui hoje aqui pra eles aqui já amarrei era pra ter gravado um vídeo pra vocês aí pra vocês que estão me acompanhando como que eu fiz isso aqui tá muito bonito os tomates aqui olha o coentro todo florado olha aí pessoal as couve aqui como é que tá aqui tava furando tudo ó pra vocês verem aí tava tudo furado depois que eu comecei a colocar eu coloquei esse aqui aí não furou mais olha aí pra vocês verem olha que folha bonita pra vocês verem que é 100% digo 90% de chance que é coisa boa mesmo que funciona esse sistema olha aí pra vocês verem aí tudo inteirinho olha aqui pessoal olha o jeito que eu fiz aqui eu vou pegar vou fazer isso aqui vou fincar ela aqui coloco o ovo aqui olha aqui então Tchau, tchau. 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 Eu aprovo isso aí e recomendo para vocês, que é coisa boa. E, ó, vocês vão fazer isso aí, ó, a casca de ovo vai espantar todo, vai espantar todo inseto que traz, que vai furar a sua folha de couve. Então, pessoal, aqui já estou no outro canteiro já, ó. Falei para vocês verem como que eles estão. Aqui eu coloquei dois, já evitou bastante já, ó, mas mesmo assim ainda está furando em alguns lugares, algumas remessas, eu vou ter que aumentar mais e colocar aí, colocar mais casca de ovo, né? Então, pessoal, é... Mostrei para vocês aí, a intenção do vídeo foi eu estar passando esse conhecimento para vocês. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, dá aquele joinha para a gente aí e pode deixar seu comentário aí à vontade, beleza? Valeu! Tamo junto, até o próximo! Tchau!